oi eu sou o henrique e hoje eu tô aqui com o que é o episódio 3 e flap golfe e é aqui pro terceiro mundo eu já gravei isso aqui uma vez eu fui até a segunda fase só que aconteceu o vídeo foi excluído lá então fazer aqui de novo aqui a gente ganhou um elemento novo que é esses negocinho rosa aqui que é tipo chiclete você gruda nele então aqui e isso agora vamos para o próximo aqui que aqui a nana o flop 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 e depois aquele cano ele tem escondido de um negócio ó isso eu mostrei um negócio escondido é tipo um cano do mario aqui é muito difícil entrar aqui nó de primeira você tentar fazer isso aqui você vai pra cima é chato isso tá bom vamos agora as pessoas vão falando parar de apertar aqui pra sair apertar aqui tá bom desculpa vamos grudar no chiclete 3 eu Gary oi 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 olha eu vou parar do outro que eu quero mano como assim eu eu sou conhecer o o eu agora tenho um agora eu tinha dois negócios que gruda nós que a areia e esse chiclete 2 3 2 2 2 2 strange Tá, não juntou nada Um, dois, três, quatro Como assim? Um, dois, três, quatro Um, dois Nossa, vou ter que ficar fazendo isso? Um cadinho aqui na areia A areia é muito bom porque Ixi Tá Esse aqui Ah Não, bronze eu não aceito Tem que ser prato ou ouro Ah Não, não deu Um, dois, três, quatro Ah Que raiva Vou deixar o som aqui porque eu provavelmente não vou falar muito Ah moleque, é nóis Porque agora eu vou comer Pronto Já almocei aqui Jantei, né, tá à noite E eu queria E agora Quando eu tava jantando Eu lembrei de uma coisa Que é isso aqui, ó Ai meu Deus Eu consegui orar em todas aqui E aqui também Tá, agora que eu já falei Vamos para quatro Nossa, eu posso dar essas seis Ah Tá Eu posso Dar três aqui Dar quatro aqui Moleque Ah, nossa Isso aqui foi muito fácil Que isso Eu quero Um desafio Não me tiro Não quero não Eu quero coisas que sejam fáceis Para não parecer bom No vídeo E Yes O negócio passa assim Nossa 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 Ih, escorrega para esse lado Agora Vai Ei Boa Consegui Eu consegui Nossa Eu vou passar aqui Ih, eu vou ter que Que droga Acho que nem dá mais Boa Não, mentira Que em todos os lugares Que eu vou ter que cair Vai estar recheado De chiclate Chiclate É Foi prata Mas foi uma Putz Ah Tá bom Esse começo aqui Foi fácil Agora Acho que vai complicar Eita 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 Não Não Pocadinha Chiclate Hum Mã Pã 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 Aê Ah Aqui Aê 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 Ache Como é que eu posso disso Eu vou conseguir Espere Que algum dia Eu vou conseguir Pã 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 E esse dia Não é esse Mano é impossível Passar disso aqui Véi Meu Deus Não tem como Eu vou colocar o som do jogo Pã Pã Aê Não tem como Pã Não tem como Pã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.